O que é isso? Vai, esse nome. Se dá lá, não vai, não vai. Deixa eu ter celular, não. Tem internet de cantinho, não? Com o aí pra poder compartilhar o meu Facebook. Corrida de jeque, corrida de jeque! Eita lasqueira! Eita bagaceira! Eita! Mudha! Mudha! Uhra! Empancou na fita! Hahaha! Ai! Chegou na fita, o jumento riscou fora! Hahaha! Olha aí, 6 de janeiro de 2022, aniversário dos 62 anos de Guaçucê. Olha só o tempo aí! Terra e renha água, menino! Muita gente aqui na rua do comércio, aqui na praça de Guaçucê. Olha só aí como é que tá o tempo aí. Vai cair água, menino. Bora, Eduardo Colás. Helena Soares. Acabou de acontecer aí a corrida de jegue, agora vai... Pessoal, vamos fazer a corrida de saco. Enquanto a chuva não chega aí, ó. Olha o tempo. Vai atacar em espinho aqui. Vai atacar em espinho aqui. É esse final aí, ó. Tem gente ali, ó. A menina de Nelson, né? O Nelson, rapaz. Tá aí, você tá vendo a live, vai curtindo, vai compartilhando. Festividades e brincadeiras, 62 anos, digo, acho que já aconteceu a corrida de jegue, esperando chegar os competidores aí para a corrida de saco. Enquanto isso, ó. Olha o tempo de chuva aí. Empreste o saco de alguém maior. Aí depois a gente vai dar as crianças. Pode fazer, vamos lá. Pela, pô, 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 pô. Aí depois a gente sai com as crianças. Vamos lá, gente. É. Olha, Lulinha. Vamos lá, gente. Olha, Lulinha. Olha, Lulinha. Olha, Lulinha. Olha, Lulinha. Compartilha o Elton, compartilha. Marca os amigos, Elton. Vai, vai colares, vai colares. Vai que é sua, colares. Pô, Lulinha. Lulinha, diminui só um pouquinho. O pé em curso. Vamos lá, as crianças, organiza aí, mano. Bota as bacias na biqueira, Rafaela, pra encher. Só pra ver se mais alguma criança vai. Ei, tem que ir mais, não, tem que ir. Não, não, não. Ah, pronto. Então vamos fazer, ó. E Bernades, Marca, Marca, vai, agora. É. Vai, Sandra, compartilha, Sandra. Francisco José, compartilha também. Acunha, acunha. Festividades aí dos 62 anos de Guaçu, 6 de janeiro de 2022. Olha lá, gente. Aí, chegou, gente, aí. É, mano, eu acho que... É, indo e ventando, é, mano. Isso não, isso não. É, indo e ventando, né? É. Aí, dentro, Coreia. Olha o tempo de chuva aí. Olha o tempo de chuva aí, ó. Tá ida, né? Pronto, tá ida, pump. Eles querem indo e volta, gente. Eles querem indo e volta. Vamos lá, eles querem indo e volta. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos 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 Vai lá, os meninos. Pode ser organizado, vamos lá. Faz misturados, mãe. Mistura eles, ó. Isso, vamos lá. Tem esse mel, gente. Tá pra fazer só o ida, se não, com eles, né? Festividades e brincadeiras. 62 anos de Guaçucê. E aí, gente. Vamos lá, é. É um. É Deus. E já. Partiu. Bora, bora, bora. Pronto, pronto, pronto. É só o ida, né? Vai, é tu, vai, é tu. Vai, é tu. Cadê a piscina? Vai, Nadine. Caiu de novo. Caiu de novo. Levanta, capa. Caiu aqui, já me está ali. Arthur. Arthur. Acaba caído. Gente. Três quedas. Duas na ida e uma na volta. Passou mais tempo no chão que é pulando. Caminho de novo. Já tem caminho de novo, né? Vamos fazer uma rodada lá, cara. Do saco? Vamos lá, gente. Então vamos fazer a... Tá com o seu negócio com o índio, irmão? Então, daí. Pronto. Bebe o gás. Não, não. Mais algo aí. Eu acho que aqui, ó. Se é pra anunciar, tem uma satélia de site aqui, viu? Quem foi competir, já vai escolher você, eu. Júnior, tem mais alguém com o saco? Agora, oitado que eu digo, né? Tá com oitado que eu digo, né? Não, é isso aí. Tá perigando. Vai cair um delúvio. Sim, mano. Volta aqui, ó. E de volta, né? E de volta. Pronto. Pronto. Vamos lá, né, cara? Você pega mais, 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 você fica gritando. Tá vendo lá, tá vendo a live aí? Vai curtindo, vai compartilhando, vai marcando seus amigos, compartilha, 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 compartilha. Partiu! É, menino? E aí, menino? E aí, menino? Não tem que ficar aí de Deus, não foi? Pra se... E aí, cadê o Internantes, hein? Só mais o Internantes pra nadar a corrida de carrinho. Ah, Internantes. Tá? Tá? Tá, corrida de carrinho. E aí, foi Lucas. E aí, tá, do que eu quero? É aqui. Tira de carrinho. Pessoal, tá rindo em mão. Só tem um, né? Tem dois? Pessoal, deixa aqui, ó. Já tá, tá, cai no lugar. Tá rindo em mão. Vai indo. Vai lá aqui. Bora compartilhar, meu povo. Bora compartilhar. Vamos compartilhar. Senão, eu vou parar a gravação. Se ninguém compartilhar, vou parar a gravação. Só rindo, eu tô rindo. Não, tá aqui. É, só rindo, é, só rindo. Eu como carne, eu já tô assim. Tá, tá, tem cara e com ele. É, não, não, é? Gente, eu faço só uma perda. E outra coisa, tá rindo. Não, não, dá pra ficar de frente, ó. Às vezes, escorrega e... Vamos lá. Vamos lá. Vem gritar, viu? É de 10 anos. Vamos lá, não, não. Olha, como diz meu amigo Mossoró, moro em Ter-Gerai, moro em Ter-Gerai. Já tá começando a chover. Olha aí o delúvio. Vai, vai cair um delúvio. Um, dois, três. E aí, tá trazendo mais um queimar, gente. As mulheres, gente, vão lá participar, mulheres. Olha, pessoal, deixa os comentários, deixa os comentários. Manda o seu comentário aí de parabéns para a Guaçocê. Manda a sua mensagem aí para a Guaçocê. Manda a sua mensagem aí para o nosso querido Guaçocê, 62 anos. Vamos lá, Guaçocê. Pede, pede. Pede. Pede aí. Pede aí. Pede aí. Vamos lá. Simão, tá. Tá, foi legal. Vamos aceitar e dar os nomes, né? Não tem nada, não. Agora que tá caindo água. Aqui, o queimou o arco. Vé, 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 vé. Vai, ó. Só no já, né, irmão? Tá, viu? Tá, viu? Tá, tá, junto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, agora Tá bem mesmo A do suco, né? É o que eu quiser participar Senão eu não sou caro Para uma hora, pessoal Vamos compartilhar Vamos deixar a sua mensagem de parabéns para você Compartilhar, curtir Deixar mensagem Enquanto a chuva não vem, né? Tá lindo o tempo aí, ó Tá caindo as gotinhas E água A horóis tá chovendo É isso, meu Meu suco Já tem jeito aí Olha que imagem linda aí, ó Tem que beber primeiro, né? É um litro, né? De suco de limão Sem açúcar Com certeza, meu amigo Colares Vendo as imagens lindas dessa aí A nossa igreja matriz Esse tempo de chuva aí ao fundo, né? Tem que ter esse país aí Tem que ter E aí, ó É um litro É um litro E aí, ó É um litro É o que agora? É o que agora? É o que agora? É, não pode derramar, não pode derramar. Vamos lá. Um, dois, três... 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 E aí, gente Duas pessoas pra Brincar da goma, né, velho? Cadacinho de goma Você vai dar a cara na Bacinha de goma, até a chave Jesus Cristo, um abraço Sem usar, né, velho? Daniela, abriu-se Olha, pronto Ah, subidinho É, Camino Brincar 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 Vem tentar, MVP Um Dois Três Brincar Eu não escrevo. Isso é bom de um assopro Para o marido também Aqui não estirou A minha caminhão Já me escreve desse lindo garrafo de água Ele agora fez o traféu Fez o traféu Meu Deus Já me ensina garrafo de água Para o marido Aqui Não, não é Pabllo Essa é com as outras Quem sabe, não é Pabllo Não, dá o outro também É para pegar duas cadeiras E vai as cadeiras de pau Você é assim? Eu não Ei Não tem a ordem Cadê o meu? Gente, é Terminando o meu YouTube É só pares O que a gente vai fazer aqui A dinâmica de quem dança É meio dessa, é? Pronto Dá para fazer uma etapa infantil Aperta uma etapa boa Ó, o mundo mais É o que a gente vai fazer aqui Que a gente vai fazer aqui Pra cair Bora就是說 Bora embora, bora embora Bora embora A atividade dos 62 anos de Iguaçu, 6 de janeiro de 2022. Compartilha, compartilha, pessoal. Compartilha, compartilha. Deixe a sua mensagem. Acuna, Mossoró. A atividade dos 62 anos de Iguaçu, 6 de janeiro de 2022. Está começando. Estes 64 anos de Iguaçu, 6 de janeiro de 2022. A atividade dos 63 anos de Iguaçu. São Paulo, Maria Bete Bruxema. Atenção, atenção, eu gosto de ser. Agora é doer. Eu fiquei no meio. Eu fiquei no meio. Isso vai ficar sentado. Não, só um dos dois. Vai ficar sentado, Maria. Fica sentado. Fica sentado. Fica sentado. Fica sentado. É a brincadeira da bexiga agora, brincadeira da bexiga. Parece que enche lá e abraça o outro aqui e espoca a bexiga. O nome desse competidor aqui, para quem não conhece, é Zé do Galo. Conhecido aqui, né? Zé do Galo. Zé do Galo. Mas gosta de comer uma galinhazinha? Hein, Zé do Galo? Gosta de comer uma galinhazinha? É, com um zidinho, fica assim, o teu valor. Não é do que eu e tal, viu? Ei, já tá pronta. Ó, cabra, vocês botaram, viu? Eles vêm e eu recebam a gente. É, não pode trocar não, de um pra... Pode não, né? Olha que legal, o tempo se dividiu, né? Aqui, parecia que vinha chover daqui, mas não. Parece que vai vim dali agora. Olha lá como é que tá bonito. Vai lá como é que vai? Vai lá, vai lá, vai lá. Não dá ruim, rapaz, não. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Porra, rapaz. I ontocicito no outro, por the CDU. Compartilha, Maria. Compartilha. Adilana Costa, compartilha, compartilha. Adilana Costa, 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 compartilha. Compartilha. Adilana Costa, compartilha. É o... Esse é o... Esse é o... Manoel, manda um abraço aí pro pessoal que tá assistindo aí, Manoel. Ó, a Elisa ali tá fazendo a doação de um. Manoel, 90 pessoas assistindo aqui, Manoel. Tá fazendo a doação, Manoel. Tá fazendo a doação. Não, dá um só palco, rapaz. A gente vai cair. 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 quem vai cair. a gente 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 vai cair. Você vai pegar mais sal. Então vai, por favor, Chatele, obrigado, viu? Ei, se não for pegar mais sal, aí ela vai ver se tem que ir lá. Olha lá, Nadine! Já, já, já teve a disputa de corrida de saco, já teve. Só voltar a live um pouquinho aí, só voltar aí que você vai ver, viu? A corrida de jeque foi a primeira, quase que não pega a corrida de jeque. Cheguei um pouco atrasado, mas deu pra pegar. Já teve corrida de saco, já teve corrida de carrinho de mão, corrida de salto. Agora nós vamos aguardar aí, maratona, né? Parece que ainda vai ter corrida de salto aqui entre a criançada. Então vamos aguardar. Pensa no que ele vai correr, ó, que a gente já tá saindo. Pensa no que ele vai correr, ó, que a gente já tá saindo. Pensa no que ele vai correr, ó. Eu vou aguardar pra tirar o sonho aqui, ó. Ei, pronto. Pronto. A inseta não tá lá estourando. Vamos lá, para largar a saca. Mais alguma menina? Ela vai. Vamos lá, para largar a saca. Mais alguma menina, gente? Para a gente fazer a proteção, só aí para o Nadinho e outra menina. Vamos lá, mais alguma menina. Mais alguma menina. Olha, amor, o tempo está passando. Pessoal, mais alguma menina, a gente avisa que daqui a pouco tem a Missa Selene, o bolo em seguida, tem o meu cantor aqui na praça, certo? Que vai ser um momento bem especial. Pessoal, vamos abrir agora, ó. Vamos abrir espaço, certo? Não tem que ligar no meio. Ei, neném. O meu amigo dele aqui para puxar. Pega aí a pistacola. E... Pronto. Pronto. Tem que fazer todo mundo vindo, né, a quantidade? Pronto. Pronto. Vai, vai para o link da tchau, ó. Vai, vai para o link da tchau, ó. Vai, vai para o link da tchau, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, vai para o link da tchau. Vamos lá, gente. Textura, posição, tem... Aí, gente, tá vendo? Esse não. Esse aí, ó. Meu Deus, tá faltando. Tá faltando. Aí, a chuva acabou de um lado. Ficou só no meio agora, ó, olha aqui. Vai, 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 vai. Vai para o nosso, vai. Vai para o máximo. Vai para o máximo. Vai para o máximo. Tá faltando. Vai para o máximo. Aí, a gente vai tentar. Aí, o que vai para o máximo? Um, dois, dois. Oh, queda doida. É o salto que ficou pelo caminho. Obrigado. 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 Vamos compartilhar. Obrigado. 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 A dama quer desistir, a dama quer desistir. 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 Quem aqui vem tem esse pebre aí? Marquão! Marquão! Vai cantar. Vai cantar o rio. Vai chegar no povo, velho. Vai chegando o povo. Vai chegando o povo. É isso, mano. Pegar a dama quer desistir. A dama quer desistir. É isso aí, falta agora a competição de bicicleta e também vai ter a competição de funk aí, os meninos vão dançar funk, então vamos aguardar aqui, enquanto isso você está vendo a live aí, vai compartilhando, vai marcando os seus amigos, opa, vamos ver aqui vamos 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 Eu vou pegar alguém aqui. 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 Corre, corre, corre. Corre, eu com medo do bolo. 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 A bicicleta de marcha para outro que não tem marcha não dá para competir, não. A vantagem é para quem tem bicicleta de marcha, né? Pessoal, vamos aqui para o pão, pô. Quem vai dançar o casamento da vela do Ciclano, não há tempo para a vela do Ciclano, não há tempo para a vela do Ciclano. Não há tempo para a vela do Ciclano, mas não há tempo para o Ciclano. E isso foi o Ciclano. Só ele. Olha como é que ele vai dançar, que ele está indo, não é? Olha, olha, olha. 5 meninos, Sassana, 5 meninos e velhinhos. 5, 3, 2, 1, 3. Confio. Esse é o trem. Já dançamos para uma hópia brasileira, não é? Agora é o trem. Vamos lá, vamos lá 40, senhora 40, senhora 3, 4 Os caras eles aí 5, 3 Caminho Cadê a decisão de ter? Eu tenho muita dificuldade de vocês E eu não vou lá Vamos 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 lá Obrigado. 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 Estou matando errado. Estou matando errado. o 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